No slide 6, é um sumário de que a Caixa cabe à operacionalização dos pagamentos e ao Ministério da Cidadania e à data prévia validar as pessoas que podem receber. Pode passar, por favor? Nós temos no slide 7 a demonstração que mais da metade das pessoas já utilizam os canais digitais, que é algo muito importante para reduzir as filas, reduzir as aglomerações, ou seja, o nosso calendário, quando nós ampliamos em quatro semanas o tempo entre o depósito na conta digital e o saque nas agências ou nas lotéricas, nós temos esse uso de mais da metade das pessoas via digital e isso reduz as aglomerações e as filas no dia que elas forem, de fato, sacar esse dinheiro.